Querida família Marista, Natal é celebrar a ternura de Deus, é celebrar a vida que se renova todos os dias. Natal é momento de agradecer, de perdoar, de renovar nossa esperança no Criador. É momento de reavivar em nossos corações a fé, a esperança e o amor. Que a luz do menino Jesus aqueça nossos corações e renove a nossa esperança. Desejo a todos um abençoado Natal e um feliz e próspero ano novo. Encerramos os trabalhos de mais um ano letivo. Um ano qual juntos permitiu enfrentarmos e superarmos muitas dificuldades refletidas pela pandemia. Com a chegada da imunização, nos enchemos de luz e esperança. Desejo que nesse Natal sejamos luzes e que continuemos luzes em 2022. Que possamos ser luz na vida do próximo, uma luz que edifique, uma luz que acalente, que proporcione lucidez. Sejamos luz no mundo. Muito obrigado a toda a nossa comunidade marista, famílias, alunos, colaboradores e parceiros. E que não nos falte a divina luz em nenhum momento de nossas vidas. Feliz Natal e um iluminado 2022 para todos. 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 E pra toda a gente a mesma canção, na mesma voz Hoje a festa mais bonita é viver, é querer bem O presente mais bonito é viver, é querer bem Pois a festa mais bonita é viver É querer bem, o presente mais bonito é viver O presente mais bonito é viver, é querer bem Mais que uma lembrança Sem a luz que ela traz já nem se consegue mais Encontrar o caminho da esperança Sinta, chega o tempo de enxugar o prão dos homens Se fazendo irmão, estendendo a mão Só o amor, mundo que já se fez E a força da paz, junta todos outra vez Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você foi capaz de soltar a sua voz Pelo amor, desce de criança Preve então começar, outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe um tempo de enxugar o prão dos homens Deixe o tempo de enxugar o prão dos homens E fazer a terra inteira feliz Venha, já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira Tudo que fazemos juntos Tem muito mais força Vai acontecer Pense na felicidade Na simplicidade Que vai te envolver Cria, provoca alegria Que eu sinto seu dia Num novo amanhã Diga, amiga que seja Eu tenho coragem Você vai vencer Pense nas crianças 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 Obrigado.